A gente vê, às vezes a pessoa, o pessoal até tem uma boa intenção, mas a gente tem essa ditadura, quase uma ditadura mesmo da temática religiosa, assim, você tem que apresentar o plano da salvação, então o teatro sempre passa por aquela historinha, né, ou dos drogados, das festinhas, e aí vem Jesus, e não consegue romper com essa temática, com essa, não consegue vislumbrar outras possibilidades, se apresentar princípios cristãos com outras temáticas, trabalhando com outras coisas, como que você vê isso? Então, foi o que você falou, o pessoal acha que tem que ter isso, né, da mesma forma como na música, ou em qualquer outro tipo de arte, se a gente for história da arte, muitos artistas eram cristãos, né, e tá representado isso na arte deles, sem apresentar o plano da salvação. Na música, sim, também, a gente tem músicos de qualidade hoje, que não necessariamente falam de Cristo na letra da música deles, mas os princípios, os valores do reino estão nessa música, né, estão ali. E no teatro, eu acho que a gente tem que buscar isso mais, porque, infelizmente, eu já tenho algumas cenas que eu faço que não falam de Cristo, não falam da salvação, mas o que eu busquei fazer, o valor que eu busquei colocar, são os valores que eu aprendi desde pequeno, que eu aprendi na igreja. Eu acho que a gente tem que separar o que é feito para evangelismo e o que é feito como arte em si, né, eu acho que os valores do reino têm que estar na arte, da mesma forma no teatro, música, dança ou artes plásticas, eu acho que precisa ter os valores do reino, né, é o que eu acho que vai mostrar que a gente tem um trabalho de qualidade e não necessariamente, não vai ser só para um público crente, para um público evangélico, né, qualquer pessoa pode ver. Hoje você está numa companhia, queria que você falasse um pouquinho sobre ela, que é teatro e circo, né, que é um, é, o circo também é uma arte que tem crescido, né, não sei se da melhor forma, mas tem crescido na igreja. Eu queria que você contasse dessa sua experiência com essa companhia agora. É uma parceria recente que eu tenho, né, acho que eu estou com a companhia há seis meses e eu conheci o Nico, que é meu parceiro, o Nico Serrano, num trabalho e a gente se encontrou por um acaso, dividimos o mesmo quarto no evento e você é de São Paulo, lá eu também sou, poxa, o que você trabalha? Eu trabalho com palhaço, eu falei, poxa, bacana, porque eu busco trabalhar o cômico, que a gente chama o outro lado do palhaço já há um tempo e com a companhia, é uma companhia de palhaço, né, a ideia é trazer as gagas tradicionais do circo à tona e reviver isso. E a companhia, a linguagem da companhia é basicamente o palhaço, o palhaço tradicional de circo, que os doutores da alegria vieram com outro tipo de palhaço, mais voltado para o hospital, com a mesma base do circo, mas, por um outro lado, deixou um pouco de lado esse palhaço circense, o palhaço que vem, que não tem medo de nada, que faz as... E a linguagem da companhia é essa, é o palhaço em várias situações e a nossa ideia tem sido resgatar as gagas tradicionais de circo, as esquetes, que eram usadas antigamente. A nossa ideia é reviver isso e mostrar que o circo ainda está vivo, né? Que legal, queria que você terminasse esse bate-papo, que está tão gostoso, mas a gente tem que terminar. Queria que você terminasse dando uma palavra para o pessoal que está em casa e que, às vezes, já trabalha com um grupo de teatro, quer trabalhar. Queria que você desse uma palavra aí no seu coração para esse povo. Bom, a minha palavra é... Eu sempre falo assim, é para a gente dar um passo além, né? Você ir atrás do sim, porque eu costumo falar que o não a gente já tem. Se a gente vai fazer uma produção... Se você ficar parado, você já tem o não, né? Então eu falo, vá atrás do sim, rompa barreiras, né? Dê um passo a mais do que você já está... Saia da sua zona de conforto. E a minha palavra de incentivo é não tenha medo do novo, porque muitas pessoas não vão atrás de um curso, não vão atrás de uma qualificação, porque tem medo do que vai encontrar. Ah, eu vou me envolver com outras pessoas, né? Não existe bicho de sete cabeças, né? É uma coisa simples. E a minha palavra é não tenha medo do novo, assim. Dê um passo a mais, dê um passo além, que com certeza Deus vai ver o seu esforço e o seu esforço também vai te levar para um lugar melhor de onde você está. Wesley, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Valeu mesmo, espero que a gente tenha outras oportunidades aí de se encontrar aqui no Muito Pra Contar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto